Termômetros acima dos 30 graus pelo Brasil, exceto no centro-oeste. Brasília, com 23 graus, foi a capital mais fria hoje. Está conosco a Lidiane Sayuri. Lidiane, que inverno é esse no centro-oeste? Fora de época, né, Cris? Boa noite pra você, pro Celso, pra todo mundo que nos acompanha. Olha só, a temperatura está 5 graus abaixo da média de outubro na região. E a explicação está no corredor de umidade. Uma corrente de ventos úmidos e quentes que passa bem em cima do centro-oeste encontra com uma frente fria no oceano e forma muitas nuvens, inclusive de chuva. Pode provocar alagamentos em Mato Grosso do Sul e em Goiás. A quinta-feira será de tempo firme só em algumas áreas do sul e do nordeste. No norte, pancadas a qualquer hora. Em Porto Alegre, máxima manhã de 21 graus. No Rio, faz até 29. A Defesa Civil de São Paulo emitiu alerta para temporais no estado até sexta-feira. Na capital paulista, faz 31 graus amanhã. E no fim de semana, as temperaturas caem. Cris. Obrigada, Lizy. Até amanhã.